Rádio Bitmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde, Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente quarta-feira pra você, 25 de setembro de 2024. Como você está? Como anda a sua saúde? Está chegando o nosso programa Momento Saúde, pra falar de saúde e qualidade de vida pra você. A apresentação é minha, Sheila Bernardes. Apresento esse programa com muito carinho e muito amor no coração. A produção é de Agnaldo Silva e a nossa convidada de hoje é a Neiva Sen. Ela que é fisioterapeuta e tem outros trabalhos mais e outras especialidades mais da Neiva. Mas o que eu posso dizer de certeza é que é com muito carinho que a gente te recebe nessa quarta-feira, Neiva. Seja bem-vinda. Muito obrigada a todos. Hoje, dia 25, é o Dia do Trânsito. É o Dia do Trânsito, que é comemorado em 25 de setembro, em homenagem à criação do Código de Trânsito Brasileiro, que foi regulamentado em 23 de setembro de 1997. No trânsito e na vida como um todo, a gente precisa de mais tolerância. Concorda, Neiva? Plenamente. A gente precisa respirar mais, amar mais, que a vida fica mais leve. Fica mais leve. E flui. Com certeza. Neiva, é muito bom receber você aqui hoje, que a gente quer trazer algumas informações sobre uma queixa constante das mulheres, que é a questão da incontinência urinária. O que a gente pode fazer? O que a gente pode falar? O que a gente pode orientar sobre esse assunto? O que a fisioterapia pode contribuir para quem perde o controle do xixi? É, é um tema que está muito em alta agora, porque temos vários fatores que levam à incontinência urinária. Perder xixi não é normal, nem uma gotinha. Então, a gente tem que procurar uma ajuda, porque é desagradável, acaba comprometendo a sua qualidade de vida, né? Tem mulheres que relatam aqui no programa, que vai tossir, opa, saiu o xixi. Vai espirrar, saiu o xixi. Deu uma risada mais intensa, saiu o xixi. E por que que isso acontece? É só com mulheres ou com homens também? Não, acontece com homens também, tanto que o meu trabalho está relacionado à incontinência urinária, tanto masculina como feminina, né? E no masculino é mais comum, no pós-operatório de próstata, né? Que até um outro dia a gente pode dar ênfase. Eu vou falar de alguns tipos de incontinência. Nós temos a incontinência urinária por esforço, que é essa que você tosse, espirra, pula, pega algum peso, e o xixi escapa. Temos a incontinência urinária por urgência, que é aquela que não dá tempo de chegar no banheiro, né? E você perde o xixi. Aquela urgência do xixi, né? Exatamente. Temos a mista, que você pode ter as duas em comum. Daí temos ali transbordamento, que fica um gotejamento frequente de urina devido a um esvaziamento ineficiente da bexiga. Então, ela não é capaz de esvaziar totalmente. Fica aquele resíduo e daí fica como se fosse gotinhas, né? E isso está relacionado a um aumento da próstata, a uma lesão da medula, diabetes, danos neurológicos, e uma esclerose múltipla, né? E temos também a funcional, que é a perda de urina não associada a problemas urinários, né? Tipo, Alzheimer, uma imobilidade, uma lesão cerebral, né? E também temos a de reflexo, que a bexiga se enche e, num reflexo involuntário, ela se contrai e esvazia repentinamente. Então, do nada, escapa aquele xixi. Então, isso é uma lesão a nível de T12, né? Então, são problemas mais complexos, né? E o que eu quero frisar é que a incontinência urinária, às vezes, ela está associada a emoções. Olha só! Então, eu já peguei pacientes que eu só trabalhei as emoções e resolviu. Por que as emoções? As emoções nos levam à ansiedade, né? Então, traumas vividos no passado, como a gente foi criado, como a gente foi educado, causam danos, causam marcas celulares, aonde a gente desencadeia doenças futuras. Que eu não chamo de doenças, eu chamo de sintomas. Então, por exemplo, um choro guardado. Aham. O que é um choro guardado? É uma emoção que eu vivi muito forte e eu não pude chorar. Entendo. Ou educadamente, ou porque eu não podia demonstrar esse choro, né? Ou também o lance da gargalhada. Ah, eu não posso rir. O máximo é mostrar meus dentes porque eu tenho que rir finamente. Não, eu tenho que fazer aqueles encontros, aquelas coisas onde eu posso gargalhar à vontade. Então, é isso também faz com que a nossa musculatura se retraia. Então, imagina você numa situação onde você queria chorar e você não pode chorar por um motivo ou por outro e aquilo você vai guardando, você vai guardando, então você não respira direito, você acaba contraindo todos os seus músculos e isso sucessivamente leva a um quadro aonde você faz com que todos os seus músculos se retraiam e ficam contraídos, vamos dizer assim, né? E compromete o assoário pélvico, inclusive. Uma coisa está ligada a outra, isso é incrível. E só fazendo uma observação, uma contribuição interessante na sua fala, é que a gente ouvia muito na infância, muitos pais dizerem assim, menino, engole o choro. Ah, você caiu? Para de chorar, engole o choro. E isso acaba refletindo, então, em algum momento da vida. Exatamente, essa fala é uma fala que causa um estrago absurdo no adulto. Então, nunca fale para o seu filho, engole o choro, porque ele vai se retrair, né? E essa musculatura, a gente, eu observo isso numa avaliação física, quando você pede para o paciente respirar. Então, você deita, você mesmo pode fazer, e você respira, normalmente, como se nada estivesse acontecendo. A sua respiração, ela tem que ser diafragmática, né? Então, o diafragma tem que subir e descer. E não o abdômen. O abdômen não mexe, né? Quem mexe é o diafragma. E na hora de soltar o ar, se você colocar a sua mão embaixo das costelas flutuantes, você tem que soltar o ar e afundar. Os dedos têm que entrar embaixo da costela. Se ele não entrar, ele resistir, você tem um choro guardado aí. Então, é uma emoção guardada que vai fazer com que você não respire devidamente, não faça essa troca devido demais. E essa musculatura fica tensa, comprometendo o assoalho pélvico. Fazendo essa musculatura do assoalho pélvico, fica tensa. Daí fica tão tensa que quando vem o comando, esvazia a bexiga, relaxe o assoalho pra fazer o xixi, esse comando não é obedecido, porque já está muito tenso. E a pessoa perde xixi. Então, ela não perde xixi porque ela está flácida. Ela perde xixi porque ela está muito tensa. Impressionante. Então, naquele período que a pessoa não pode estar muito ansiosa, está muito agitada, está muito preocupada, tensa, isso pode refletir? Reflete que normalmente ocorre quando a pessoa relata que ela faz muitos xixis ao dia. Então, qual é a média de fazer xixi? São oito xixis ao dia, contando a noite. A média. De sete a oito. Tem paciência que faz vinte, vinte e cinco xixis. Então, quer dizer, ela nem trabalha, ela nem vive. Ela vive para o banheiro. E o que é isso? É uma ansiedade. É certo que é uma ansiedade. Não é só da musculatura. Lógico, pode ter comprometimento muscular. Por isso que sempre não existe tratamento ou receita de bolo para um tratamento de incontinência urinária. Tem que passar por essa avaliação física, psicológica, né? Já que envolve as emoções. Já que envolve as emoções. Então, eu sempre começo pelas emoções, porque no mínimo cinquenta por cento da evolução do paciente, eu já tenho ali, nas emoções. Então, no assoalho pélvico aqui, abaixo do nosso umbigo, na barriga, nós temos músculos. Eles controlam também essa parte toda da questão do xixi? Seria isso? Então, eu vou falar de um músculo agora, que ele nem é muito conhecido, mas ele é chamado o músculo... A cinta natural do abdômen, vamos dizer assim. Que é o transverso do abdômen. Ele é o primeiro músculo acima das vísceras, tá? Ele é só separado pela fáscia. A fáscia é como se fosse o insufilme separando cada músculo e cada órgão, sabe? Então, nós temos essas nossas vísceras e logo vem esse músculo que chama transverso do abdômen que faz essa sustentação. É como se fosse uma bacia ali segurando. Acima dele, temos os oblíquos, que a gente trabalha sempre na academia pra ficar com cinturinha, né? E os abdominais, o reto abdominal, né? Que fica acima, né? E esse transverso do abdômen, ele tem que ser trabalhado e ele tem que, na hora de qualquer esforço, espirro, fila, fala, tosse, pular, ele tem que ser contraído. Por que ele tem que ser contraído? Ele tem que ser contraído pra segurar essa musculatura e esse comando de empurrar. Porque quando você tosse ou faz força, tem uma pressão intra-abdominal. Então, automaticamente vai empurrar o xixi. E ele faz um movimento contrário, junto com os músculos, outros músculos do assoalho pélvico, tá? Como eu vou saber se ele é acionado ou não? Eu sempre faço um teste com os meus pacientes, né? Então, a gente coloca a mão... Faz aí, Sheila. Você coloca a mão em cima da crista helíaca. A crista helíaca é esse osso aqui da pélvica. Ok, ok. Empurra seus dedos pra dentro da crista helíaca dos dois lados, né? E agora você dá uma tossida. Empurrou sua mãozinha. Então, se você tivesse com vontade de fazer xixi agora, seu xixi teria descido. Olha só. Porque ele faz a pressão e ele que faz o comando de segurar. Então, o que eu tenho que fazer pra que isso não aconteça? É fazer uma contração. Vamos repetir agora, tá? Você tá aí sentadinha, bonitinha. Sentada é a melhor maneira, tá? Ok. Você pega, faz uma contração do seu músculo do assoalho, o músculo do períneo, contrai pra segurar o xixi. E agora tosse. Agora fica seguro, né? Tá vendo que ele não empurrou? É isso. Então, quando você... A primeira coisa que eu ensino o paciente, ele chega, eu tenho que ensinar ele, tá? A gente chama de técnica dos cinco C's, né? Primeiro eu tenho que fazer com que ele tenha consciência corporal. Como que é respirar? Como que é o certo respirar? Onde tá o diafragma? Onde tá o abdômen? Onde está o assoalho pélvico? O que é o assoalho pélvico? Pra que serve? Toda saladainha. Eu levo mais de hora. Técnica dos cinco C's. A gente vai saber tudo sobre ela já, já. Voltamos daqui a pouquinho. Você está ouvindo Momento Saúde, com Sheila Bernardes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o nosso Momento Saúde de hoje, nesse dia maravilhoso aí de quarta-feira e recebendo a fisioterapeuta Neiva Sen, ela que está trazendo para a gente informações sobre a questão da incontinência urinária e no primeiro bloco a gente já descobriu uma série de questões sobre a incontinência e você vai explicar para nós como funciona a técnica, a questão dos cinco C's. Como que é que funciona? Primeiro, que nem falei para vocês, eu tenho que ensinar para o paciente a consciência corporal dele, tá? Independente da idade, da crença, eu preciso ensinar para ele, então eu levo um certo tempo nessa primeira consulta. Depois, eu tenho que ensinar ele a controlar esse diafragma, ele tem que aprender a respirar. A maioria dos pacientes não sabe respirar. Ou faz uma respiração mista, ou faz uma respiração abdominal, então ele vai aprender a respirar. Depois, ele vai aprender esse teste que eu fiz aí com a Sheila de trabalhar o transverso do abdômen. Esse aí a gente leva um certo tempo, normalmente eu trabalho sentado, porque eu vou usar os músculos que eu chamo de emergência. Então, eu vou fazer uma contração rápida, que são músculos de contração rápida, que é aquele que eu uso para incontinência urinária de esforços. Então, por exemplo, eu vou tossir, eu preciso, num milésimo de segundo, fazer a contração rápida do meu esfíncter para o xixi não sair, né? Então, eu trabalho com esse transverso do abdômen, com ele sentadinho lá, bora fazer, até conscientizar, até ele aprender a decorar. Então, ele fica aí nessa tarefa de casa. Depois, a gente vai para a contração e trabalho do outro contexto do assoalho pélvico, que são a outra parte da musculatura, onde a gente vai fazer a contração mais lenta dos músculos, de forma mais lenta, que é para você ter uma vontade de fazer xixi, eu faço a contração rápida, mas depois, até eu chegar ao banheiro, eu tenho que fazer uma contração lenta. Pessoas que não relatam que não conseguem chegar até o banheiro, no meio do caminho já vai abrindo a roupa, precisa fazer aquele xixi de forma emergente. Exatamente, isso é muito comum, principalmente quando tem esse lado emocional junto, né? Eu tive uma paciente que foi muito engraçada, ela comentou assim. Nossa, eu faço muito xixi, tá? Constatei, era a ansiedade dela e tal. Então, ela falou, só que é engraçado, quando eu vou para a rua, eu fico meio dia na rua, tá tudo bem. Eu chego em casa, toda vez que eu entro no meu quarto, vejo o banheiro, eu preciso fazer xixi. Olha só. Tá entendendo? Então, é uma ansiedade, é associado, então você tem que trabalhar. Olha, então a gente trabalha como isso? Eu trabalho fazendo como se fosse uma terapia comportamental, a gente chama, né? Então, tem todo um contexto de controlar horário, frequência, pra poder fazer essa bexiga armazenar mais xixi, pra fazer menos xixis ao dia, sabe? Então, tem todo um trabalho que eu faço com eles, de uma maneira simples, claro, que eles consigam, pra ter essa conscientização, né? Porque, às vezes, essa semana mesmo eu peguei uma que o armazenamento dela do xixi vai de 50 a 100 ml, quer dizer, é muito pouco. A bexiga nossa, ela tem que armazenar, você tem que fazer um xixizão, um xixizão de 300, 350, 400 ml, né? Mas, pra isso, tem que tomar água, né? Que é outra questão muito importante. Esse contexto de tomar a água é o mais importante. Então, o que que acontece com a maioria dos pacientes que eu recebo, principalmente os de pós-operatório de próstata? Por eles terem a incontinência urinária devido ao pós-cirúrgico, né? No pós-cirúrgico, eles automaticamente não tomam água. Ou mesmo, qualquer pessoa que tem incontinência, ela fala, eu não vou tomar água agora porque eu vou sair, pra não correr o risco. E aí que mora o xixi da questão. É aí que bagunça tudo. Porque se ela não toma água, vai ter o processo de infecção urinária, né? Porque não vai ter o que filtrar aí e daí vem a complicação, né? E você sabe que também tem um contexto de, você não pode passar mais de 3 a 4 horas as mulheres e o homem de 5 a 6 horas sem fazer xixi. Porque o xixi é como se ele fosse limpar o períneo, que é esse espaço que fica entre a vagina e o ânus, de bactérias que elas vão se proliferar e vão entrar pro canal pra dar infecção. Então a bexiga não pode armazenar esse xixi muito tempo. Exatamente. Então também é errado você fazer muito xixi, que é pela ansiedade e às vezes por uma deficiência dessa bexiga que a gente vai entrar lá no trabalho da terapia comportamental da bexiga, né? Olha só. E também não pode ficar muito tempo sem fazer xixi. Porque senão também vai levar à infecção urinária, que daí vai causar todos esses transtornos e, né, ali dentro do contexto da... E o importante, o mais importante, que eu mais friso é a água. Então mesmo que você tenha uma incontinência urinária absurda, não tem problema. Nos primeiros dois, três dias vamos tomar muita água, muita água, muita água, porque o rim precisa fazer esse processo todo e daí a gente vai reeducando a bexiga, reeducando essa musculatura pra daí conseguir essa evolução. E essa questão da terapia comportamental, como que funciona? Então, primeira coisa que eu peço pro paciente fazer, às vezes antes dele chegar na clínica ainda, quando ele me liga pra agendar, eu já peço pra ele fazer um diário miccional. Pra mim, o diário miccional, ele funciona mais do que um urodinâmico, que é aquele exame que normalmente o urologista solicita pra saber como que tá o comportamento, né? Se segura a bexiga, segura o xixi, né? O diário miccional é o seguinte, eu peço pra ele anotar durante 48 horas, numa folhinha lá, o horário do xixi, quantos ml de xixi e se for, no caso dos homens do pós-cirúrgico, o tempo do xixi, né? São informações indispensáveis. Indispensáveis e quanto líquido ele ingere. Água e outro tipo de líquido. Com esse diário, eu já vou ter, eu já vou saber o que que tá acontecendo. Se ele tá fazendo muitos xixis, se a bexiga tá armazenando, quanto xixi ela tá armazenando, se ela é hiperativa ou ela é lenta, né? O quanto de água que ele tá tomando e se ele tá tomando alguma porcaria que vai acelerar a incontinência, que é o café, tudo que for mais ácido, né? Principalmente o café, o refrigerante e a bebida alcoólica. Isso também afeta? Afeta muito. Então, quem tem incontinência não pode tomar café, não pode beber, chás muito fortes, tudo que ativa, né? E o chimarrão? A gente tá aqui em Luiz Eduardo Magalhães, região oeste da Bahia. Tem muita gente, tem algumas cidades do Rio Grande do Sul que acompanham o nosso programa também. Como é que vai fazer com os amantes do chimarrão e do cafezinho preto? Então, o chimarrão, ele não deve ser tão agressivo. Eu não sei te falar do chimarrão, mas ele é um chá que é forte, né? Então, ele também não deve ser tomado muito quente, porque vai provocar câncer de garganta, que a gente já sabe que a estatística é alta, né? E, assim, vamos tomar ele um pouco mais... Menos quente, né? Uma temperatura mais amena. E não vamos exagerar nesse chimarrão, porque ele é um chá. Então, quem tem incontinência mesmo, tem que ser água, 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 água. Simples e não gelada também, água natural, né? Então, fica aí a dica. Você que tem incontinência urinária, vamos tomar água, a gente em abundância. A gente aprendeu também que a bexiga, não podemos ficar muito tempo com o xixi aí armazenado. Temos que ir ao banheiro. E quantas vezes por dia é uma quantidade bacana de idas ao banheiro para o xixi? De sete a oito vezes ao dia, somando à noite, né? À noite, temos muitos problemas com à noite, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem muito tempo de tomar água durante o dia e tal e passa a tomar muita água à noite ou toma refrigerante ou toma café e acaba tendo que levantar durante a noite para fazer xixi. Esse é o maior problema do idoso e do que tem incontinência urinária. Por quê? Porque ele pode cair e é o maior índice de acidentes levantar à noite para fazer xixi, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto, quantos xixis você faz à noite, tá? É normal até um, até dois xixis à noite quem dorme cedo. Porque se perguntar, tem a pessoa que vai dormir meia-noite, acorda às oito e tem a pessoa que vai dormir às oito, né? Então, claro que ela vai ter que levantar para fazer xixi porque vão ser muitas horas, né? Mas qual é o ideal? Acordar de manhã, tomar uns 600 ml de água, não precisa tomar todos de uma vez, né? Água natural, por quê? Durante a noite a gente gastou muita água porque todos os nossos órgãos precisam de água. Nós somos quase que 80% água, né? Então, nossos olhos, nosso coração, nosso pulmão, nosso fio, tudo precisa de água. Então, é gasto muita água, né? Então, a gente repõe de manhã. Durante o dia, toma-se muita água. O cálculo é feito em cima do seu peso, 0,33%, 0,35% do seu peso, né? Você faz essa continha, você vai saber já se você tem que tomar dois litros, três litros de água ao dia, né? E tentar, mais ou menos de duas a três horas antes de ir dormir, não tomar mais água. Tá aí. Dicas importantes a gente aprendeu. Acho que você tem que voltar pra gente conversar mais sobre essa questão da incontinência urinária que é mais comum do que a gente possa imaginar. Neiva, muito obrigada pela sua vinda aqui. O seu Instagram, deixa pra gente seguir você. NeivaC, arroba hotmail.com, e também tem o da Clínica O Portal, que é Clínica O Portal. Muito bom. A gente também tá no Instagram, arroba Programa Momento Saúde. Eu também tô no Instagram, arroba Sheila Bernardes. E esse programa já está disponível nas plataformas digitais, no Spotify e outras. Obrigada pelo seu carinho. E hoje a gente volta amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde. Trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, arroba Programa Momento Saúde. Ou no Instagram de Sheila Bernardes, arroba Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa. Momento Saúde. Momento Saúde.